Então pessoal, eu já rocei aqui quase tudo e hoje eu vou cortar essas moitas né, que ficou. Aqui tá cheio delas aqui ó, aí eu vou cortar essas moitas aí pra dar uma clareada aí que tá muito fechado aqui. Então, já fui ali, já peguei um machado e agora eu vou cortar essas moitas que tá aqui, se deixar crescer muito, aí depois fica ruim pra cortar depois né, tem mais duas aqui na frente pra mim cortar também. Cortar também que deixa aí o mais bonito né, fica limpinho. Já vim aqui ó, arranquei esse pé de mandioca. Aí essas manaíbas aí eu vou aproveitar, vou plantar elas. Essas moitas aqui pessoal, tem que acabar com elas, comprar um veneno e bater aí no pé delas pra ver se acaba com esses pés de carne de vaca. Tchau. 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 por pouco eu não tinha passado a roçadeira na cabeça dela e agora ela livrou da roçadeira e também do machado olha pra vocês já tem pintinho olha lá os pintinhos tá acabando de tirar os pintinhos, pessoal olha lá, que gracinha não dá pra saber quantos, mas não é muito pinto não por pouco eu não tinha matado a galinha olha onde pegou o machado dessa vez ela livrou da machadada no pescoço eu vou deixar essa moch aqui depois eu corto ela vou deixar ela aí por enquanto aí depois eu corto essa moch vou continuar cortando as outras aqui e deixar ela aí pra depois eu eliminar ela